Porches, Mercedes, Bentleys, carros de luxo a perder de vista no aeroporto de Helsinki, capital da Finlândia. O que todas essas preciosas naves têm em comum? As placas de origem russa. Após Moscou promover a invasão à Ucrânia, Helsinki se tornou um importante local de trânsito para cidadãos do país vizinho. O motivo é que a União Europeia fechou o espaço aéreo para aviões da Rússia, forçando os turistas que querem visitar o velho continente a encontrar alternativas indiretas para viajar. A Finlândia é o primeiro país Schengen para muitos turistas. Eles vêm aqui com vistos do espaço Schengen emitido por várias nações diferentes. A partir daí, vão mais longe no continente através do aeroporto de Helsinki. Isso aumentou claramente desde que as restrições da covid na Rússia terminaram. Agora, há um boom tanto nesse turismo como nos pedidos de novos vistos. O espaço Schengen é uma área composta por 26 países europeus que aboliram oficialmente todos os passaportes e outros tipos de controle de fronteira. De acordo com as autoridades, quase dois terços dos turistas russos viajam com um visto Schengen emitido por algum país como Hungria, Itália, Áustria, Grécia e Espanha. As normas Schengen não permitem que a Finlândia feche sua fronteira a nacionalidades específicas. Esse tipo de sanção pode ser decidida apenas em conjunto pela União Europeia. Seria bom que na reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia, no final de agosto, os países estivessem preparados para discutir a situação. Ao mesmo tempo que a Finlândia e as nações bálticas vão restringir os vistos, seria bom se todos os países do bloco tomassem decisões semelhantes. A Finlândia anunciou recentemente que limitaria os vistos de turistas russos para 10% do volume atual a partir de 1º de setembro. Não tenho certeza se deveríamos ser proibidos de viajar. Acho que todos deveriam viajar, porque quando você vê como outros países pacíficos vivem, você também se torna mais pacífico. Alguns países como Letônia, Lituânia e Polônia, que dividem fronteiras com a Rússia, já pararam de emitir vistos para turistas do país vizinho. A Estônia vai mais longe e já tenta barrar russos que tenham vistos emitidos de outras nações europeias. A Estônia vai mais longe e já tenta barrar russos que tenham vistos. A Estônia vai mais longe e já tenta barrar russos que tenham vistos. Obrigado.